Salve, salve galerinha, beleza? Boa tarde de terça-feira, estamos aqui na 040, Belo 040, que vem lá de Brasília Passamos sete lagoas aqui, acho que já vamos pegar aqui, Ribeirão das Neves, Contagem E passar por dentro da tarde do Belo Horizonte Essa pista aqui, rapaz, é anos e anos, mas é bem ondulada, encaroçada Veículos aqui andam em velocidade extrema Tanto que, depois de muitos acidentes aí, foi colocado, né? Radares aí, quanto mais você vai chegando próximo à capital, a Belo Horizonte Os radares vão aumentando, vão intercalando em menor espaço, né? Com velocidade de 70 km por hora A pessoal devia ser mais consciente, né? Não haveria tanto radar assim se as pessoas não fossem mais conscientes Isso aí tá filo, enfilhado e... É complicado Mas se não tivesse, sei lá, o povo se mata tudo aí O Brasileiro não tem educação, né? Isso Eu ainda vi a pedrageada, mas tá aí, desse jeito aí Quase não tenho passarela Sinalização aí Meia boca Sinalização de solo aí, bem apagada Como vocês podem ver Isso não é só aqui não, viu gente? Isso aí é... É um descaso de várias concessionárias aí Que colocam pedágio nas rodovias E não oferece recursos, né? Não oferece, como dizer, benefícios Para os usuários Essa via 040 mesmo aí, olha, sem comentários É um osso duro Contagem Minas Gerais É tudo muito grudado Contagem, BH, B-Tins A gente passa tudo perto aí Eu vou ver se eu passo aí Se não travar o trânsito Eu vou ver se eu filmo aí um bom trecho aí pra vocês Tem diversos vídeos que eu já filmei aqui Atravessando tudinho aí com chuva De sol São 5h para as 3h da tarde Vamos torcer para que a gente não pegue nenhuma muruca aí E se pegar também tem que encarar Porque agora não dá para fazer mais nada, né? Enfiamos a cabeça aqui E agora vai ter o talo Não tem onde parar, né? Trânsito Muito carro, muito movimento As estruturas viárias aí Pouco mudo, né? Não consegue acompanhar aí O tanto de veículo Que vai surgindo cada vez mais E aí E aí Daqui a pouco a gente vai passando ali perto do Seasa Ali se eu estivesse lá naquela marginal do lado direito A gente ia pegar ali agora para a direita Olha lá onde está pegando aquele pitrem lá Aqueles caminhos da Polo ali E daí ia pegar esse contorno rodanel ali Ia sair lá em Bedins E consecutivamente você sairia lá na Na Fernando Dias Que vai para São Paulo É o Coqueta Lá em cima onde vocês estão vendo lá é o Seasa Hoje está um dia bonito Está tranquilo de passar por enquanto aí Mas esses trechos costumam normalmente em horário de pico E como toda cidade grande Dá muito congestionamento de manhã à tarde Costuma dar muito congestionamento Ela está em um horário meio termo aí Mas daqui a pouco A tendência é só aumentar o fluxo do veículo agora Vou jogar para a esquerda aqui Porque os carros que vêm dali Eles não param não Eles têm aquela placa lá de preferência Mas jamais você vai ver alguém parar ali Dá cada embrulhada aqui Às vezes que não é fácil não Isso também é um grande erro É uma rodovia Então Nós Vamos incluir também Nós todos Não temos esse costume de parar Vai diminuir E entra E às vezes entra com A velocidade menor que o fluxo da rodovia Daí Enrosca tudo Contagem Minas Gerais Aqui costuma dar muito trânsito Mais para frente A gente também Subidinha aqui Também é desemposta Para caramba de carro Isso aqui não muda muita coisa não Há muitos anos que eu passo Praticamente não mudou quase nada Aparentemente Pode ser que Mais aí para dentro Eu teria mudado alguma coisa Mas Aqui aparentemente Não muda muita coisa não Não muda muita coisa não É tranquilo aqui Normalmente aqui fica bem Bem pesado Esse trecho aqui também é bem Bem perigoso Tá muito acidente, engavetamento É um trecho que Já podia ter melhorado isso aqui Passa muito caminhão aqui Devia ter tipo uma Uma expressa aqui Que tipo Quem não vai Sair daqui pra algum barco Pra nada fosse direto Pra cruzar direto aqui pela Pela pista Aí não atrapalharia Tipo o marginal Expressa da Da Tietê lá do São Paulo Alguma coisa semelhante Aí tipo você entra ali Só vai sair lá em determinado ponto Já tem placa tipo visando Rodovia ou três sem saída De tantos quilômetros Aí E aliviar bastante né Porque quem não Não vai entrar na cidade Não vai sair dali Joga ali dentro e flui Vai embora Fica esse negócio de sair Trocando de faixa pra cá Trocando de faixa pra lá Aqui Peguei aquele acidente Aquela vez aqui Cara Acidente feio Aí impactou no lado de lá Eu fiquei quase uns sete horas Aí na fila O juiz né Ficou imprensado aí Nessa Os caminhões Aí o que o cara vai fazer Lá do seponheiro Travessou tudo ali Ó meu filho Tá certo que tá num trecho difícil ali Mas ele tinha que ter esperado um pouco mais né Os motos do veículo E parou lá viu Parou no meio da pista Aqui também Dá cada um pouco Porque não é fácil Tá meio bonizinha essa saída Porque A preferência É de quem vem de lá E a gente fica meio Num ângulo meio sem visão ali De baixo ele vai jogar pra esquerda Pra pegar expressa Belo Horizonte Capital De Minas Gerais Capital do estado De Minas Gerais Isso muita queimada aí Nesse sertão aí Muito Como tão vendo aí nos barrancos É muita queimada Nessa época aí Muito seco né Qualquer coisinha pega fogo Até aqui tá bom demais Tá tranquilo Sempre fazer com antecedência Os movimentos Já sei que lá embaixo A pista vai estreitar Pra mim não ficar perdido E não atrapalhar o trânsito E não ficar apertado Você já antecipa aí Tua manobra Assim você tem mais Desenvolve mais o trânsito E não fica Apertado também Essas entradas Que vem das marginais Pra pista expressa Elas são muito curtas Sabe Então atrapalha demais o trânsito Porque A pessoa não consegue Desenvolver uma velocidade Aí vai travando o trânsito Se ela tivesse aí Uma extensão Uns 500 metros No mínimo Pra pessoa desenvolver A velocidade Ela entraria com Já na velocidade Do fluxo Você pode ver Repara aí Esses veículos Que tão entrando aqui Eles vêm E vêm pra pista Só que eles vêm Em baixa velocidade Porque tão adentrando A expressa Então acaba Às vezes É Dando acidentes Barrando E também Segurando o trânsito Teria que ter Uma linha maior Pra poder A pessoa É O motorista Poder Desenvolver Uma velocidade mais rápida Pra entrar no E esses costura Mistura pra cá Costura pra lá Atrapalha bastante Também Foi passar aqui por baixo Daí nós vamos começar a subir Viu Subiu uma maior Raiada ali Que nossa Aí depois vem Tem o terror De descer ali De descer ali Tabirindo ali Aquelas Caçambão lá De passo Passam moendo ali Quebrando espelho Não é todos Mas olha É muito estreita A pista ali Da direita Os caras passam ali Do jeito que Não é fácil Não é fácil Aqui é tudo Sessenta por hora Viu Birité Barreiro Barreiro É um barco grande Farọ Tá tranquilo o trânsito Daqui a pouco Aí começa a fazer fio Vou subir, quero ver se vou até o Poço Trevão lá da 040 Vai dar tranquilo pra chegar até lá E amanhã eu quero ver se arrumo, se entorto um pé da carreta lá Ver se consigo achar alguém ali em Conselheiro Lafayette Que mexe com isso aí Perdeu meio dia lá Tem que tá muito concentrado Em área urbana Não é fácil Um vasilinho que cê dá Ia pra direita e o cara resolveu ir Agora a subida, viu Só subidão E aí 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 Se pedir a andar é sono Mandar um abraço pro Douglas Obrigado lá da Tora Foi lá no posto pra me conhecer lá Um abração pra ele Só o ouro Mais um pouquinho de subida E sobe Passando aqui na frente da Ars do Metal Ars do Metal Umas caçambão carregado de pedra aqui Que olha Demora pra chegar lá em cima É longo essa subida Ela fica dentro de um buraco praticamente Muito irregular né A topografia de Minas Ela é É bem Montanhosa né Morro pra cá Morro pra lá É cidade Os morros Você quase não vê esse tipo Um planalto Um pampa Uma coisa assim Só Esses morros aí Muita mineradora Gosto pegando fogo ali Tem lugar planalto Você vê as casas aqui Tudo nos morros Tem lugar plano Sobe 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 Acidente Acidente Que tá meio Nessas descidas aí Acidente Que é canto né Não é só aqui não Olha Você vê Ela jogou na minha frente Olha os caras aqui Perdoando Só tem essa passarela aí Isso aqui é BR040 Sai lá de Brasília Perigo Perigo Você tá deixando Terminamos de subir aí Galera Praticamente Agora vamos descer um pouco aí Pega uma pouca subida Bastante subida aí Nova Lima Bairro fortíssimo É bairro ou é cidade Acho que é bairro Deixa o like Se inscreva no canal Ajuda o Jairzão aí Pra não chegar nos 500 mil aí Um abraço Obrigado Valeu galera Tudo de bom Aqui é o limite Belo Horizonte Que não é uma Lima Congonha 67 Aeroprento 85 Rio de Janeiro 47 É uma coisa ali Chique e bacanizado Obrigado Para não chegar nos 500 mil aí